Três sinais que a sua empresa não está dando lucro. Eu sou Igor Duarte, consultor financeiro e mentor de negócio, especialista em empresas familiares e no meu canal você vai entender o que está por trás das finanças da sua empresa. Então já me segue para não perder nenhum conteúdo. Vamos falar sobre três temas que identificam que a sua empresa está sobrevivendo e não está vivendo como ela merece. O primeiro sinal, você precisa sempre antecipar suas vendas, antecipar os seus recebíveis. Vendeu ali em 10, 12 pagamentos, mas tem que receber no dia seguinte, senão não tem caixa para sobreviver. Segundo ponto, só sobrevive com descontos. A sua empresa precisa sempre dar muitos descontos e o desconto arrebenta com a sua margem de lucro. A sua empresa vive dando desconto, sempre o cliente pede desconto, tem algum problema escondido ou oculto por aí. Investimentos. Qual foi a última vez que você fez novos investimentos no seu negócio? Investimentos.